O que é o candidato? O candidato é a prefeitura da cidade de Itu. Candidato Tuíze, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Estamos aqui à disposição para a gente discutir alguma coisa sobre a nossa querida Itu. Perfeito. Rose, Tuíze está conosco. Bom dia, candidato. Bom, os seus adversários que já passaram por aqui, eles disseram que Itu hoje tem um déficit de mais de 2 mil casas de moradia popular. E que não se foi construído nenhuma unidade há 10 anos, pelo menos. A atual gestão não investiu em moradia popular e qual é o seu projeto para oferecer ou construir essas casas que hoje estão faltando lá na sua cidade? Bem, há um equívoco nessa informação. São dados da Caixa Econômica Federal, onde mostram que nós tivemos, no ano de 2011, a cidade de Itu como uma das maiores... A cidade que mais teve contrato Minha Casa Minha Vida. O que acontece é o seguinte, esses contratos, essas casas que foram construídas ou tiveram a oportunidade de estar no programa Minha Casa Minha Vida, atingiram uma faixa de renda familiar mais alta. No nosso plano de governo, nós temos hoje já programado com a transferência de uma grande área, que hoje é do Estado, para o município. São 2 milhões de metros quadrados que serão transferidos para o município. Parte desses 2 milhões vão ser integralmente destinados à construção de conjuntos habitacionais. Além disso, nós já temos um convênio com o CDHU, na região do Pirapitingui, já começam agora a construir, neste segundo setembro, mil novas casas, que nós vamos atender os primeiros que estão cadastrados na Secretaria de Habitação. Então, dessa forma, nós vamos acabar com o déficit habitacional. E essas famílias são de baixa renda, de 0 a 3 salários mínimos? Exatamente. Como na cidade de Itu, a prefeitura não tinha área própria para destinar conjuntos habitacionais. Com isso, essas casas que foram contempladas com Minha Casa Minha Vida, elas tiveram que ser adquiridas pelos empresários, pelos construtores. E eles tiveram um custo maior. Por isso que ele atingiu uma faixa de renda familiar maior. Com a disponibilização da prefeitura dessa grande área, nós vamos atender exatamente essa faixa de 1 a 5 salários mínimos, que é atendida pela Minha Casa Minha Vida, nós vamos atender dessa forma. Por isso que nós vamos construir 2 mil casas, além das mil casas do CDHU, que vão ser disponibilizadas e iniciadas já. Candidato, nós até agora não falamos aqui ainda sobre saúde. Falar sobre saúde, até nem é muito bom falar com quem é da situação. Vamos falar com quem é da oposição, porque eles apontam mais o dedo na ferida. Mas eu vou, mesmo assim, me arriscar a falar com o senhor. No seu programa de governo, que não deve ser igual, quem está terminando agora, só deve ter coisas novas para a saúde. O que o senhor pretende fazer de novo para a saúde de Itu e que avaliação o senhor faz daquilo até agora e que o senhor pretende melhorar? Bem, na cidade de Itu, quando nós entramos em 2005, pois estava junto com o prefeito Herculano desde o início, desde janeiro de 2005, quando nós entramos, havia um pronto atendimento médico lá no Padre Bento, que atendia toda a região, toda a cidade. Nós construímos um outro pronto atendimento médico, um mini hospital na região do Pirapitingui, que atende quase 50 mil pessoas que moram naquela região, minimizando muito o problema que nós tínhamos no Padre Bento, que era o acúmulo de necessidade de atendimento. Hoje, nós estamos fazendo um outro pronto atendimento na região do Parque Industrial, com frente ao Colégio Agrícola, com um prédio de 2 mil metros quadrados, vamos ter 121 funcionários da saúde, com atendimento 24 horas. Isso vai melhorar em muito, quer dizer, nós saímos de um pronto atendimento médico pequeno, que é do Padre Bento, para três, e nós vamos, dentro do nosso plano de governo, tentar a reforma, a construção de um outro pronto atendimento médico lá no Padre Bento, para adequar. Hoje, o prédio ficou muito modesto, em função dos outros dois que foram construídos, um em construção e outro já em pleno funcionamento. Nós vamos fazer um novo prédio lá no Padre Bento. Daí, nós vamos ficar com três pontos atendimentos médicos. Mas, além disso, a cidade de Itu, ela foi beneficiada através da atuação da deputada Rita Passos, onde nós trouxemos para Itu o Ambulatório Médico de Especialidades, onde nós temos 32 especialidades, 300 funcionários do Estado trabalhando lá na região do Pirapitingui. Tudo isso e todos os nossos postos de saúde, nós temos lá a previsão dentro do nosso plano de governo de construir dois novos postos de saúde, reformar todos os postos de saúde existentes, deixando-os completamente padronizados para todas as áreas da cidade de Itu. E a contratação de médicos? A contratação... Tem médicos? O Itu consegue manter um quadro estável de médicos? Que é um problema em todas as cidades, né? É um problema em todas as cidades. O senhor deve saber que há uma legislação que não permite contratações em um período eleitoral. Então, hoje, com a saída de alguns médicos, nós já temos médicos aprovados para serem contratados. Só que nós só poderíamos fazer isso depois de um período determinado pela legislação eleitoral. Nós temos médicos prontos para assumir os postos dos médicos que saíram, que por qualquer motivo saíram, ou pediram a dimensão, ou foram para uma outra área, enfim. Alguns médicos que hoje estão faltando na rede serão... Quantos? Qual o déficit? Eu imagino que deve estar faltando uns 10, 15 médicos na rede. E esse déficit tem provocado atraso em consultas? Qual é o tempo médio hoje para o Ituano conseguir uma consulta nas unidades de saúde da cidade? É muito importante a gente entender quais são o tipo de consulta. Se nós temos alguma coisa que depende do Estado, que faz parte de um Estado, por exemplo. Se nós tivermos exames que são feitos na cidade de Itu, sob responsabilidade do município, isso não é demorado. A partir do momento que nós temos que ser exames... É uma pergunta da prefeitura. Pois é. Quanto tempo hoje demora para você conseguir uma consulta? Não, depende. Consulta é... Clínico geral, que é o maior problema hoje na cidade, faltam clínicos gerais. Não tem problema normais. Como hoje, por exemplo, se eu for chegar lá no momento, se nós tivermos um médico lá, é no ato, é feito rapidamente. O que eu falo é o seguinte, que existem alguns exames que são de responsabilidade do Estado. Por exemplo, mamografia. Mamografia é feita através da regional de Sorocaba. Então, às vezes, o médico pede uma mamografia que depende de um prazo que vai entrar na regional. Não é só de mulheres que estejam em Itu. Mas hoje nós estamos num processo, através da deputada Rita Passo, vai ser adquirido para a cidade de Itu um mamógrafo. Aí sim, nós estamos construindo, a cidade de Itu está construindo um centro de referência da mulher. E dentro de centro de referência da mulher, onde vão ser feitos os exames relativos à mulher, vai estar o mamógrafo. Aí nós vamos minimizar muito esse tempo de entrega. Uma solicitação de um clínico até a gente ter esses exames prontos. Candidato, a empresa que faz a gestão da água, ela foi concessionada e hoje quem cuida é uma empresa privada. E ainda falta d'água no município de Itu e parece-me que nesse contrato de concessão estava prevista a concessão de novas represas e ainda não foram construídas. Como o senhor vai fazer para poder fazer com que esse contrato, de fato, seja cumprido e que não faça mais água para a população de Itu? Bom, primeiro que eu não sei onde você pegou esses dados. Não, eu estou passando esses dados porque está no próprio programa que o Ituano vai... Ah, não. Isso eu peguei na matéria que faltou água o ano passado e esse ano. Esse ano, por exemplo, nós tivemos 72 dias sem chuva e não faltou água na cidade de Itu. Faltou água em alguns pontos específicos onde houve manutenção, houve um problema, um acidente, quebra de algum... Então, a falta de água, falta de manutenção. Não houve falta de água na cidade de Itu. Não, não é falta de manutenção, volto a falar para você. Durante manutenção, às vezes, para fazer algum tipo de manutenção, é necessária a atuação numa rede que é fechada e aí vai faltar. Isso aí é o que aconteceu. Na cidade de Itu, no ano de 2012, não faltou água. O que houveram foram alguns investimentos, como a interligação de um sistema do Rancho Grande com o sistema do Itaim, onde foi feita uma interligação de 5 quilômetros, porque hoje há uma disponibilidade muito maior de água no sistema do Rancho Grande do que o Itaim. Então, você, às vezes, tinha condições de abastecer o Itaim, mas não tinha essa interligação. Hoje está sendo concluída essa interligação, que vai nos ajudar muito. Foram feitos 20 postos artesianos, onde deram entrada a 80 metros por segundo a mais de água em todo o sistema. Foi feita uma interligação numa pequena represa que existe no São José. Pequena não, uma represa lá na região do São José, próxima a Marechal Rondão. Precisa de novas empresas ou não precisa de represas? Não, existe. Isso eu concluí para você. Eu estou contando para você o que foi feito. Então, você fez essa interligação, que também entrou com mais 30, 40 metros de água de litros por segundo no sistema. Tudo isso fez com que nós passássemos esses 72 dias sem falta de água em Itu. Nós temos um grande projeto, um projeto importante para a cidade de Itu. É um projeto chamado o Consórcio do Rio Piraí. Temos um minuto, viu, candidato? Está terminado. O Consórcio do Rio Piraí, o Rio Piraí nasce em Cabriuva, passa por Itu, Salto, Indeatuba e segue em frente. Nós temos hoje um consórcio do Rio Piraí, onde vai ser construída uma grande represa. A barragem fica na cidade de Salto e a represa fica a maior parte da cidade de Itu. Esse vai ser, definitivamente, o nosso resolver o problema. Onde vai sair uma adutora para Itu, uma para Salto, tudo, para Indeatuba. Isso já está aprovado, 57, quase 60 milhões de reais através do PAC-2. Está em fase de licença ambiental junto aos órgãos próprios para fazer toda essa represa. E aí, assim, nós vamos ter uma solução definitiva para a água de Itu. Agradecemos ao candidato Tuíse. O tempo dele, igualmente distribuído com os outros, terminou. Um abraço, senhor. Boa sorte, viu, candidato? Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço a oportunidade democrática. E peço o seu voto, Ituano. Número 55, Tuíse. Ok. Depois do intervalo, o último candidato a ser entrevistado aqui. Eleições 2012, os candidatos à Prefeitura de Itu. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho